Irmãos, vamos começar a nossa aula com uma oração. Louvado seja, Senhor, o Teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por esse dia de vida que Tu nos acrescentas. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez podemos ter o gozo de estar na Tua casa, ouvir e estudar a Tua Palavra. Nos sentimos ainda mais perto de Ti, Senhor, quando estamos na Tua casa. Agora, Senhor, abençoa-nos, Senhor, conduz-nos nesta aula para que a Tua Palavra abra as nossas mentes mais um pouquinho. Tudo te peço, Senhor, e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, hoje nós temos um tema impactante, capítulo 11 do Evangelho de João, quando, então, Jesus encontra Lázaro, amigo de Jesus, Lázaro morto e Jesus o ressuscita. O nosso texto base está em João, 11, 1 a 57. Mas eu vou tomar a liberdade de ler um pouquinho antes para contextualizar melhor os acontecimentos. Eu vou ler um pouquinho do capítulo anterior, capítulo 10, versículo 24, até o versículo 31. João 10, 24 a 31. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus. Já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirarem, para lhe atirar. Os judeus já tinham recebido sinais e Jesus já havia dito, francamente, que era o Messias. Mas os judeus, os líderes da comunidade judaica, não acreditavam em Jesus. Por mais que Jesus dissesse, e Jesus disse nessa passagem, vós não sois das minhas ovelhas, por isso vocês não creem em mim. E ele vai um pouquinho além, aquilo que o Pai me deu, ninguém pode tirar da minha mão. Eu e o Pai somos um. Isso foi tomado pelos líderes judeus como uma blasfêmia monumental. Tanto que, mais uma vez, se dispuseram a pedrejar Jesus. Mas Jesus se retirou. E se retirou para um lugar onde, antigamente, João batizava. Esse lugar ficava, mais ou menos, 32 quilômetros a leste de Jerusalém, onde hoje é o território da Jordânia. O local em que Jesus foi batizado, onde João batizava, hoje nós não temos acesso em Israel. É preciso ir à Jordânia para chegar nesse lugar, por isso, normalmente, a gente não vai ao lugar de batismo real de Jesus. Nós vamos num lugar memorial chamado Yardenit, que fica no sul do Mar da Galiléia, que não é o lugar em que Jesus foi batizado, mas é um memorial muito bonito, realmente muito bonito. Mas vamos ler o texto base fundamental. João 11, 1 a 57. O capítulo todo não é tão longo e é absolutamente essencial que nós o leiamos todos. Capítulo 11 nos dá a notícia da ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que usiu com bálsamo o Senhor e lhe enxigou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro, quando, pois, soube que Lázaro estava doente. Ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Para que, pois, sais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos. Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando, Jesus encontrou Lázaro, já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânia estava a cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que lhe há de ressurgir a ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde os sepultastes? Eles responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram aos judeus, vê de quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abria os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e a cuja entrada tinha um posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, o Senhor já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, Desataio e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram a Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram, O que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-se dizendo, Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros, Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Queridos, esse milagre... Dormi o negocinho aqui. Esse milagre foi tremendo, verdadeiramente tremendo. É o último grande milagre, o maior de todos os milagres públicos operados por Jesus, que estão registrados no Evangelho de João. Jesus realizou muitos milagres, mas esse foi um milagre tremendo, verdadeiramente tremendo. O milagre da ressurreição de Lázaro tem três propósitos fundamentais. O primeiro deles, por meio desse milagre, Jesus queria manifestar publicamente, ostensivamente, a glória de Deus. Segundo, ele tinha como propósito despertar, acender, encandecer a fé naqueles que são salvos. E terceiro, deflagrar a fúria definitiva dos inimigos de Jesus. Esses objetivos eram claros na cabeça de Jesus. Ele tinha esse propósito, e isso tudo que foi feito, foi deliberado. Ora, como é que nós podíamos estruturar esse trecho da Palavra de Deus, sintetizando em blocos isso que aconteceu? Primeiro, o relato da enfermidade de Lázaro, a sua morte, versículos de 1 a 16 do capítulo 11. Depois, a chegada de Jesus com os discípulos, a Betânia, que fica bem perto de Jerusalém, versículos 17 a 37. Depois, nós temos o milagre em si, o relato do milagre, versículos 38 a 44. E os resultados, o que aconteceu depois do milagre, versículos 45 a 57. Ora, estudando profundamente esse trecho da Palavra de Deus, nós vemos, na verdade, seis aspectos fundamentais que devem ser destacados pelo estudo desse texto. São seis aspectos. Amizade, coragem, promessa, simpatia, poder e a conspiração que resultou de tudo isso. Vamos falar primeiro da amizade. Jesus, na verdade, sofria ameaças terríveis em Jerusalém. Jerusalém tinha se tornado uma cidade profundamente hostil a ele. Como nós vimos na passagem que eu li um pouquinho antes, os líderes judaicos tinham pedido a Jesus que ele dissesse claramente se eram Messias. e ele disse, eu já disse isso para vocês, mas vocês não ouvem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Por isso, por mais que eu diga, por tudo que eu diga, vocês não entendem. E ele declara, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem crê em mim, ouve a minha voz. Mas vós não crê disso, porque não são das minhas ovelhas. Aquilo que meu pai me deu, da mão do pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o pai somos um. Nesse momento, Jesus não declarou apenas que ele era o Messias. Ele disse uma coisa que foi para os líderes judeus algo extremamente ofensivo, impactante, blasfemo. Ele está se fazendo como Deus. e, nesse momento, tentaram apedrejá-lo. Jesus se livrou dessa ameaça e se afastou de Jerusalém. Ele se afastou para uma distância de 32 quilômetros. 32 quilômetros, hoje, de carro, é uma coisa fácil de cobrir. A gente anda por Israel toda uma semana e anda a cada pedacinho de Israel, porque Israel é minúsculo, é menor que Sergipe. Ora, 32 quilômetros daquele tempo era a viagem de um dia. Talvez um dia, durante o dia, à noite, se recolhia para segurança, descanso, mas 32 quilômetros era a viagem de um dia, uma jornada de um dia de caminhada. Ele foi para a distância. Ele tinha, perto de Jerusalém, uma família muito querida, a família de Marta, Maria e Lázaro. Eles moravam em Betânia. Betânia fica a 15 estádios, distância atual, mais ou menos 2.850 metros, 3 quilômetros. Na verdade, Jerusalém, do lado leste, tem o Monte das Oliveiras. Aquela famosa foto que a gente vê Jerusalém inteira é tirada do topo do Monte das Oliveiras. Betânia ficava atrás, na encosta do Monte das Oliveiras, do outro lado. Ou seja, atravessa o Vale do Cedrão, Monte das Oliveiras, pico, visão de Jerusalém e encosta. Betânia ficava lá do outro lado. Era bem perto, mas tinha que subir o morro e descer o morro. Menos de 3 quilômetros, bem perto. E essa cidade de Betânia tinha se tornado quase que como oásis para Jesus. É onde ele podia ficar em segurança e repousar na casa dessa família. Era uma família muito querida, muito amada por Jesus. Porém, o fato de nós sermos amados por Deus não elide que nós tenhamos enfermidades, doenças, que não soframos tribulações. Jesus nunca disse que nós estaríamos livres de qualquer ameaça, de qualquer doença, de qualquer tribulação por crermos nele. Não. Pelo contrário. Nós, como seres humanos, estamos sujeitos a todos os males desta vida. Apenas nós temos Cristo como a nossa segurança suprema. não porque nós o amamos, acho que ele nos ama. Ora, ele amava muito a família de Lázaro, o próprio Lázaro e as suas irmãs. Mas veio uma enfermidade grave a Lázaro. Enfermidades graves causam profunda consternação, uma grande crise numa família. Causa na família uma tremenda angústia ver um ente querido com uma doença grave, definhando, e a gente começa a vislumbrar a possibilidade de perder esse ente querido. A morte é uma coisa devastadora para nós. A coisa mais dura para o ser humano é ver a perda de um ente querido muito próximo. É muito duro. Todos nós tivemos já essa experiência na vida. Ora, essa enfermidade causou grande angústia na família de Lázaro. de modo que as irmãs que sabiam que Jesus estava distante, 32 quilômetros, na angústia resolveram pedir socorro e mandaram um mensageiro aonde estava Jesus para avisá-lo que Lázaro estava muito doente, está enfermo aquele que tu amas. E o mensageiro foi. Ora, elas fizeram um pedido urgente, Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Mas, surpreendentemente, Jesus recebe a notícia por parte do mensageiro e ainda se demora dois dias para atender o pedido. Ué, mas Jesus não ama essa família? Muitos do que eram próximos dessa família se puseram em dúvida. Puxa, mas ele ama mesmo a família? Ele foi chamado e não veio? E a coisa foi tal que Lázaro chegou a morrer. Ora, Jesus se demorou. E, quando confrontado com a notícia de que Lázaro estava doente, Jesus deu uma resposta um tanto misteriosa. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, por que que Jesus se demorou mais dois dias? Por que que Jesus se demorou mais dois dias? o nosso tempo não é o tempo de Deus. Todos nós já tivemos e temos a experiência de pedirmos alguma coisa a Deus e parece que Ele não atende. Aliás, na verdade, a gente pede, ora com mais intensidade e as coisas, além de não ser atendidas, pioram. Porque, na verdade, há um tempo nosso, nós queremos que Deus atenda imediatamente aos nossos pedidos, às nossas angústias, aos nossos desejos. Pedimos com urgência, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Tanto que no grego existe diferença entre o tempo de Deus e o tempo do homem. O tempo de Deus, Kairos, tempo de homem, Kronos. Vejam lá, quando Jesus recebeu a notícia, Ele já sabia que Lázaro estava morto e sepultado. Ele já sabia. Jesus sabia das coisas. Sabia antes. Mas Ele se demorou ainda dois dias para atender o chamado. Por que que Ele se demorou? Na verdade, Jesus segue a agenda do céu, a agenda do Pai. E não a nossa agenda, os nossos desejos, o nosso tempo. Jesus tinha o tempo de Deus. Quando Ele foi para Betânia e chegou em Betânia, na verdade, Ele chegou na hora certa, no tempo certinho determinado por Deus. E por que é que Ele fez isso? Por que que Ele se demorou esses dois dias antes de atender o pedido? isso? Isso não é sem motivo. Havia, entre os rabinos de Israel, uma crença que um morto poderia eventualmente ressuscitar até o terceiro dia pela intervenção de um anjo, de um agente divino. Isso poderia acontecer até o terceiro dia. Até o terceiro dia, esperava-se que possivelmente acontecesse isso. talvez o sono cataléptico ainda não tivesse sido descoberto e pessoas acordavam no sono cataléptico, que parece o sono da morte. Mas o fato é que essa crença era disseminada pelos rabinos. E Jesus sabia disso. Acontece que, a partir do quarto dia, os rabinos também diziam, a partir do quarto dia, já com avançada da decomposição do cadáver, somente Deus pessoalmente podia ressuscitar um morto. É. E Jesus, então, se demora mais dois dias. Por quê? As irmãs mandaram um mensageiro avisar Jesus de que Lázaro estava doente. O mensageiro saiu da cidade de Betânia, Lázaro morreu logo depois. o mensageiro viajou um dia para chegar até Jesus. Avisou Jesus. Jesus deu aquela resposta estranha. Essa doença não é para a morte, sim para manifestar a glória de Deus e glorificar o Filho do Homem. Ora, ele se demorou dois dias. E aí, ele se locomoveu até Betânia e completaram-se quatro dias. Isso para que? a intervenção dele fosse percebida ostensivamente como a intervenção direta de Deus. Foi por isso que ele se demorou. Jesus sabia exatamente o que ia fazer quando foi a Betânia encontrar-se com Marta e Maria e Lázaro morto. Ele sabia exatamente o que ia fazer. Ora, quando Jesus se apresenta em Betânia, ele não entra na aldeia imediatamente. Ele manda avisar na casa de Marta e Maria que ele estava lá, fora da aldeia. O procedimento judaico, os rituais judaicos, recomendam que sete dias, durante sete dias após o sepultamento, amigos, parentes, vão à casa do morto manifestar solidariedade, chorar junto, consolar, faz parte desse processo. Então, a casa de Marta e Maria devia estar cheia de gente. Gente vinda de Jerusalém, gente da própria aldeia. E quando elas recebem a notícia de que o mestre tinha vindo afinal, Marta sai correndo, sai correndo. Ora, essas duas irmãs, cada uma a seu modo, fez a coisa certa. E é exatamente o que deveriam fazer na hora da aflição. Elas pediram a ajuda de Jesus que amava Lázaro. Nós, em todos os momentos de aflição, devemos proceder do mesmo jeito. Pedir a ajuda de Jesus que nos ama. Nós o amamos, sim, mas ele nos ama muito mais. Por isso, quando clamamos a Jesus por socorro, nós devemos clamar estribados no fato de que ele nos ama antes que nós o amássemos. Elas buscaram a ajuda de Jesus. primeiro mandaram o mensageiro e depois quando ele veio, imediatamente foram ter com ele, baseadas no amor que Jesus tinha por Lázaro. Mas muita gente estava desconfiada, é, por que ele demorou tanto para vir? Quatro dias, o enterro já foi faz quatro dias, será que ele realmente amava essa família tanto quanto elas acham que ele amava? Puseram em dúvida as coisas. Na verdade, incrédulos e crédulos existem até hoje, o procedimento é sempre basicamente o mesmo. Os que creem, creem, são das ovelhas do pastor. Mas os incrédulos sempre colocam em dúvida por qualquer motivo. E até isso era propósito de Jesus. Até isso era propósito dele. Ora, agora nós podemos falar um pouquinho da coragem. Jesus tinha sido ameaçado de apedrejamento pelos líderes judaicos. Ele foi embora da cidade para um lugar longe, porque sabia do perigo que estava ocorrendo. Porém, quando ele recebe a notícia de que Lázaro estava doente, ele já sabia que Lázaro estava morto, mas ele manifesta muita coragem. Isso está nos versículos 7 a 16. Jesus havia se returado da Judéia por causa dessa imensa animosidade que havia dos judeus radicais contra ele, que queriam a prisão de Jesus, a morte de Jesus, portanto havia uma ameaça real que Jesus conhecia, os discípulos conheciam. Não era uma coisa sutil, era uma ameaça real, se ele entrar aqui nós vamos prender esse cara e vamos matar. Essa era a postura, a atitude dos líderes judaicos. Quando os discípulos argumentam com Jesus, Jesus é perigoso, ainda há pouco tempo queriam te apedrejar lá e você vai voltar para lá. E Jesus ao dizer para os discípulos olha, esta enfermidade não é para a morte, mas para glorificar a Deus, ele basicamente está dizendo para os discípulos que olha, o lugar mais seguro para nós estarmos não é o lugar que nós achamos que é seguro. Vocês acham que é seguro a gente ficar longe aqui, mas o lugar mais seguro para nós estarmos é debaixo no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos debaixo e no centro da vontade de Deus, aí verdadeiramente nós estamos em segurança. Quando nós nos estribamos na nossa capacidade, na nossa disposição, nos nossos recursos, no nosso achismo, aí nós estamos inseguros, e sujeitos a qualquer coisa. Isso é o que realmente Jesus sinaliza. Cumpre a mim estar de acordo com a vontade de Deus e por isso eu vou para lá, eu vou para Betânia, que é pertinho de Jerusalém. Eu vou correr esse risco porque isso é a vontade de Deus, esse é o propósito de Deus. não pensem que estamos aqui à distância, nos dá segurança, porque isso é o pensamento humano. Quando nós, crentes, pensamos como Jesus, crer significa verdadeiramente tirar o olhar de nós mesmos, das nossas possibilidades e esperanças, dos nossos recursos, da nossa capacidade, e então entregarmos tudo a Jesus, dirigirmos tudo a Jesus. Isto é estar no centro da vontade do Pai. E Jesus mostra uma grande coragem, simplesmente porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Um dos discípulos, Tomé, tem nesse momento um ato de bravura. Bravura é essa que sumiu logo depois, vamos com ele para morrermos junto com ele. Essa foi a postura de Tomé. Vamos com ele para morrer com ele. Só que a gente sabe muito bem que na hora que o bicho o pegou, só ficou João. Os outros todos sumiram. O próprio Tomé sumiu. Pois é. Agora sim, eu diria para vocês, a parte culminante desse trecho, a promessa de Jesus. A promessa está nos versículos 17 a 27 do capítulo 11. Aqui está o ensino essencial de todo esse episódio que está contido. Está contido na promessa de Jesus. Jesus promete, declara a Marta que o interpela eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim mesmo que morra viverá e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Isso está nos versículos 25 e 26. Marta se aproximou de Jesus. Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ele disse, Marta, teu irmão há de ressurgir. Sim, eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. quem crê em mim mesmo que morra viverá e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Jesus estava falando que podia fazer aquilo naquele momento, mas ela não podia entender isso. Na verdade, só Jesus tem a capacidade de concelar alguém quando esse alguém é deparado com a morte. A morte é assustadora. E por que que só ele é o consolo possível? Porque ele é a ressurreição e a vida. Quando nós passamos pela experiência da morte, alguém que nós perdemos, muito querido, é interessante. Nós estamos ali no velório, nós cantamos, pouca gente chora, alguns choram. Os não crentes, é engraçado, esses crentes cantam no velório, não vejo ninguém chorando, que coisa estranha. Sim, porque para nós, nós confiamos nele, ele é a ressurreição e a vida. E nós sabemos que aquele é um momento de breve separação. A nossa vida é minúscula, pessoal, em termos de eternidade, é um átimo. portanto, aquela separação que nos machuca tanto naquele momento, nós sabemos que é um pouquinho tempo perante a eternidade. Se aquele ente querido é um crente em Cristo, logo, logo, nós estaremos com ele e sabemos que ele já está com Jesus. Ele já está com Jesus, já entrou no gozo do Senhor. É como nós chamamos, o peregrino voltou ao lar. Nós somos peregrinos nessa vida, uma brida breve, é como uma folhinha que nasce e morre. Quando nós voltamos para o Pai, voltamos para Jesus, entramos no gozo do Senhor, sabemos que aquele ente querido que está ali morto já está com Jesus. Ele não disse isso do bom ladrão? Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, aquele ladrão pessoal, declarou a fé em Cristo e Cristo disse, sim, você crê, hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, meus caros, ele é ressurreição e a vida, ele é o único consolo possível. Marta, na sua abordagem a Jesus, mostra um misto de decepção, mas também de muita fé. Decepção quando ela diz, Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Isso foi uma grande decepção para ela. Se Jesus estivesse estado ali em Betânia, quando Lázaro estava doente, ele não teria morrido. Isso mostra uma grande decepção da parte dela. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, logo em seguida, ela emenda com uma declaração de fé, e mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. E ela responde, manifestando fé. Disse-lhe Marta, sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela acreditava realmente nisso. Agora, vejam que essa situação de Marta entre decepção e manifestação de fé, mostra que Marta cria que Jesus podia ter evitado que Jesus morresse. Poderia ter evitado, evitado, isso é uma coisa que está no passado, Jesus poderia ter evitado. Ela crê que Jesus teria sido capaz do passado de evitar a morte de Lázaro. Ela declara que crê também no Jesus que um dia vai ressuscitar todos os crentes, no último dia. Ela crê no poder de Jesus no futuro. Ela crê absolutamente que Jesus tinha poder no passado para evitar a morte de Lázaro. Ela cria que Jesus tem poder no futuro para ressuscitar Lázaro, mas ela manifesta de uma certa forma incredulidade de que Jesus possa realizar o milagre no presente, aqui e agora. E assim somos nós, pessoal. Assim somos nós. muitos de nós têm exatamente essa atitude, a certeza absoluta de que Jesus foi capaz de fazer coisas absolutamente extraordinárias. Somos convitos também de que Jesus fará coisas extraordinárias no futuro, mas temos pouca fé naquilo que Jesus possa fazer agora no presente. é a mesma dificuldade que nós temos de crer que ele opera hoje, hoje mesmo e com o mesmo poder. Queridos, nós precisamos crer hoje no poder de Jesus. Jesus não é eu fui, Jesus não é eu serei, Jesus é o grande eu sou. Jesus manifesta uma imensa simpatia, uma imensa simpatia para com as irmãs. Essa simpatia está expressa nos versículos que vão de 28 a 37. quando Maria vai ter com Jesus, primeiro foi Marta. Marta foi correndo, ela era impulsiva, foi correndo encontrar Jesus fora da cidade. E ela disse, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. depois dessa conversa entre Jesus e Marta, em que ele declara ser a ressurreição e a vida, Marta volta para casa e chama Maria. Maria tinha permanecido em casa, não é surpreendente, a casa dela estava cheia de visitas, então se uma correu, a outra precisa ficar fazendo sala, é razoável, perfeitamente razoável, ela ficou dentro do habitual que era aquele período de sete dias de luto em que as famílias eram visitadas, Maria permaneceu com os visitantes, mas quando Marta voltou, ela imediatamente foi ter com o senhor, agora fica aqui com as visitas que eu vou ter com ele, e ela foi e disse exatamente a mesma frase, senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, a mesma frase, exatamente igual, o evangelho de João fala, as duas falaram a mesma frase, e a Bíblia fala que Jesus se agitou, Jesus se agitou quando Maria lhe disse isso, senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, a tradução agitou-se de Almeida, na verdade no grego quer dizer bufou de indignação, a palavra grego, o verbo grego que expressa a atitude de Jesus quando Maria lhe disse se o senhor estivesse aqui ele não teria morrido, ele teve uma reação de indignação contra aquilo, provavelmente essa indignação que Jesus sentiu é como a doença e a morte fazem mal às pessoas, aos seres humanos, Deus nos ama, ele sabe que nós sofremos, ele sabe o que a doença faz conosco, ele sabe o que a morte faz conosco e ele sente conosco essa dor, por isso Jesus se indignou, Deus se indigna com o pecado porque sabe o que o pecado faz na nossa vida e a consequência do pecado é a morte, a doença, a morte, Deus sabe dessas consequências e por isso ele também fica profundamente indignado e por isso ele tem um plano para nós, um plano bem diferente desse. Ora, quando Maria se aproxima de Jesus e diz essa frase, Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido, ela veio com um monte de gente, um montão de gente que achava que ela ia ao túmulo para chorar, então foram juntos em solidariedade com ela, mas ela foi para fora da aldeia encontrar Jesus e havia muita gente com ela, provavelmente todo mundo que estava ali na redondeza e muitos que estavam na casa dela estavam ali e viram Jesus chorar. Versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou. Jesus chorar significa essencialmente de que ali estava o Deus que se compadece da dor do homem, mas ali estava o homem Jesus que chorava como qualquer ser humano, que sentia a dor como qualquer ser humano. Jesus chorou, manifestação da sua plena humanidade, ao mesmo tempo, manifestação da sua imensa simpatia por aquela mulher Maria que o amava e que tinha estado aos seus pés outras vezes. Na primeira vez, quando ela chorou e jogou um frasco de perfume aos pés de Jesus. Maria estava aos pés de Jesus chorando e ele manifestou imensa simpatia, ele mesmo chorando. Jesus se identifica com a nossa dor. Ele sabe o quanto dói uma morte na família, ele sabe o quanto angustia uma doença que pode nos tirar um ente querido, ele sabe a tremenda dor que o ser humano sente com isso. Ele se identifica conosco. Aquele que cura as nossas chagas é ferido junto conosco, junto conosco. Jesus se importa conosco, com a nossa dor. Ele participa da nossa dor, porque nos ama. Ele chora conosco. por isso é Emmanuel Deus conosco. Jesus sabe o que é a dor do sem teto. Ele não tinha onde repousar a cabeça. Jesus sabe que a dor da solidão nas horas mais difíceis ele estava só. Foi deixado só no Getsemane e na cruz. Jesus sabe que a dor da perseguição pois foi caçado por Herodes, vigiado pelos fariseus, odiado pelos escribas e entregue pelos sacerdotes. Jesus sabe o que é a dor da traição pois foi rejeitado pelo seu povo traído por Judas Iscariotes, negado por Pedro abandonado pelos discípulos. Jesus sabe o que é a dor da humilhação pois foi preso, espancado, cuspido, deixado nu, pregado na cruz como um criminoso. Jesus sabe o que é a dor da enfermidade. Por isso ele tomou sobre si a nossa dor, a nossa enfermidade. Jesus sabe que a dor da morte pois suportou a morte para arrancar o guilhão da morte e nos trazer a ressurreição. além disso, esse trecho é a manifestação suprema do poder de Jesus. Ele não tem só compaixão, ele não só chora conosco, ele tem poder. Ele tinha poder para tudo. Mostre-me onde está Lázaro e a multidão vai com ele. Aí ele dá uma ordem, tirem a pedra. Jesus podia tirar a pedra, mas aquilo que pode ser feito pelos homens, ele não faz. Por isso ele deu a ordem, tirem a pedra. E as pessoas foram lá e tiraram a pedra. Mais tarde, ele deu outra ordem para os humanos, desatai-o e deixai-o ir. Porém, quando ele dá a ordem que só ele pode dar, Lázaro vem para fora. A ressurreição de um ser humano já em avançado estado de decomposição é uma prerrogativa exclusiva do Criador. Aquele que nos deu a vida e pode nos dar a vida sempre que ele quiser. Nesse momento, Marta mostra uma incredulidade, ela procura interferir. O senhor vai tirar a pedra. Meu irmão já está morto há quatro dias, já está em decomposição, o túmulo deve estar cheirando muito mal. No entanto, Jesus mandou tirar a pedra. e as pessoas foram lá e tiraram a pedra. E Jesus diz a Maria, eu já não te disse que se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. E na sua suprema manifestação de poder, Jesus ora, ele dá graças. Enquanto os homens tiravam a pedra, provavelmente exalou daquele túmulo, um cheiro ruim que todos puderam sentir, nesse momento Jesus levanta os olhos para os céus e dá graças a Deus. E ele ora antes de um milagre acontecer. Confiança absoluta em Deus. Ele ora antes de um milagre acontecer. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase quatro dias. Respondeu-lhe, Jesus, não te disse que se credes verás a glória de Deus. Tiraram, então, a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, saiu que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desataio e deixai-o ir. Aquele deve ter sido um momento tremendo, absolutamente tremendo. Mas Jesus nos dá uma lição. Nós temos que ter sempre a disposição espiritual e mental para nos aproximarmos de Deus, nos achegarmos de Deus confiadamente, pedindo tudo o que queiramos, porque aquilo que for pedido com fé é concedido por Deus. Acheguemos-nos confiadamente ao trono da graça de Deus, em tudo dando graças com oração e louvor. e essa era a atitude de Jesus naquele momento. Ele agradeceu a Deus pelo que estava acontecendo ali naquele momento. Vejam o paralelo dessa atitude do coração humano para com Deus. Confiar em Deus, dar graças em tudo e louvar a Deus em tudo. Jacó tinha mais de uma mulher, Lia e Raquel. Raquel era estéreo. Lia de olhos baços, irmã de Raquel, também tinha se manifestado estéreo, mas a partir de certo ponto ela concebeu. e a atitude de Lia nem sempre foi a atitude que Jesus estava exemplificando naquele momento, dar graças a Deus. No primeiro momento Lia agiu assim, viu, pois, o Senhor que Lia era desprezada e tornou-lhe fecunda a madre. Raquel, porém, era estéreo. E Lia concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, agora me amará o meu marido. Eu sou profundamente angustiada por não ter filhos, agora o Senhor me ouviu a minha angústia e agora o meu marido vai me amar. Essa foi uma atitude de Lia. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este e lhe chamou Simeão. Lia era desprezada porque ela não era bonita. Na verdade, Jacó tinha se apaixonado por Raquel, mas Labão deu Lia na frente e ela não era bonita. Ela se sentia desprezada, pois eu tive um segundo filho para Jacó e deu o nome de Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho e disse, agora esta vez se unirá meu marido para mim porque três filhos lhe tenho dado. Oba, acho que agora meu marido vai ficar fiel a mim. E aí veio o quarto filho de Lia. de novo concebeu e deu à luz um filho e disse, esta vez louvarei ao Senhor e por isso o chamou de Judá. Judá tem a mesma raiz de louvor e a partir daí ela cessou de ter filhos. No quarto filho ela tomou a atitude de louvar a Deus. Pois é, Judá veio a ser exatamente o pai da tribo de onde nos veio Jesus. Os desígnios de Deus são insondáveis. Esse milagre extraordinário pessoal consolida a fé dos discípulos mas também deflagrou acendeu o rastilho da cartada final da incredulidade. portanto a última coisa a mencionar nesse trecho do estudo da palavra de Deus é a conspiração e nós tivemos a partir daí no final do capítulo 11 o relato final da conspiração. Isso está nos versículos 45 a 57. O maior milagre de Jesus teve dois grandes efeitos. Para uns gerar enfatizar e engrandecer a fé e para outros enfatizar e engrandecer a incredulidade. Na verdade a ressurreição de Lázaro foi o clímax de todos os sinais do ministério público de Jesus mas foi também o que precipitou a série final de acontecimentos que levou a paixão de Cristo. Tem quatro efeitos derivados desse colossal milagre. O primeiro efeito muitos creram aqueles que estavam ali no momento da ressurreição de Lázaro muitos judeus que ali estavam creram em Jesus. Muitos deles eram hostis para com Jesus e a partir desse momento creram nele. Versículo 45. Mas também um outro efeito acrescentou ainda mais amargura nos seus inimigos que agora convocaram uma sessão oficial do Sinédrio e tramaram a morte de Jesus. Está nos versículos 46 a 54 e 57. Mais uma consequência. A ressurreição de Lázaro causou grande excitação entre as multidões da Páscoa em Jerusalém. Versículos 55 a 57. E a quarta grande consequência, o quarto grande desdobramento fortaleceu a fé de Maria e Marta e dos discípulos, claro, exceto Judas e Iscariotes. Mas temos mais alguns desdobramentos. Muitos creram depois da ressurreição de Lázaro. Outros tiveram a atitude de correr para Jerusalém e delatar o que Jesus tinha feito aos fariseus. o Sinédrio foi convocado a tomar uma posição. Olha, se ele continuar fazendo esses sinais, todo mundo vai crer nele. Ele vai ser aclamado rei dos judeus. E aí virão os romanos em guerra contra o rei dos judeus, porque ninguém pode se fazer rei perante César, então os romanos virão e destruirão o nosso país. Então é melhor que morra um pelo povo, não que venham os romanos e destruam o país inteiro. Isso veio acontecer 40 anos depois quando Jerusalém foi destruída, não por esse motivo. E aí nós vemos uma profecia de Caifás, que ele nem sabe o que estava falando verdadeiramente. Caifás diz o seguinte, um deles, porém, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda. Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação e não somente pela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Caifás pensou politicamente, olha, se a coisa continuar rolando do jeito que vai, Jesus continuar fazendo sinais absolutamente impressionantes como esse, ele vai acabar sendo aclamado rei dos judeus, isso vai excitar a ira dos romanos contra Israel, os romanos virão, destruirão Israel, matarão o povo, então é melhor que morra um homem só. A partir daí nós tivemos no versículo 53, a decisão firme do Sinédrio, prendê-lo e matá-lo. a sentença já tinha sido dada nesse momento. Jesus se retirou para Efraim, lá perto do deserto do outro lado do Rio Jordão, perto do Mar Morto. Aí começaram a procurar por Jesus. Os líderes procuravam por Jesus, o povo procurava por Jesus. Cadê Jesus? Será que ele não vem à festa? Aí veio a Páscoa. Tempos depois, os líderes religiosos ordenaram que quem tivesse conhecimento do paradeiro de Jesus que o denunciasse para que ele pudesse ser preso. Portanto, na verdade, esses fatos todos prepararam o palco do maior drama da história, em que o ser humano mostrou o que teria de pior e Deus mostrou e nos deu o que tinha de melhor. Os milagres de Cristo sempre tiveram o propósito de revelar grandes verdades espirituais. Quando Jesus multiplicou os pães, ele queria ensinar que ele é o pão da vida. Quando ele curou o cego de nascença, ensinou que ele é a luz do mundo. E na ressurreição de Lázaro, ele nos ensinou que ele é a ressurreição e a vida. Quando Jesus foi para aquele lar de Betânia, ele estava disposto a glorificar o Pai pelo milagre da ressurreição de Lázaro. Cumprir o plano do Pai, afinal, de dar a sua vida em resgate pelo seu povo. tudo isso que nós podemos extrair da leitura do capítulo 11 que trata da ressurreição de Lázaro. Ok, queridos. O gongo já tocou? De modo que vamos terminar nossa aula com uma oração. Dona Lígia, a senhora podia fazer uma oração no encerramento? Pai Santo, impactados que fomos agora com a beleza e o teu amor e o teu perdão que encontramos em Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por esta aula. Louvamos, Senhor, porque podemos aprender que Jesus é a nossa salvação, Jesus é a nossa ressurreição, Jesus é o nosso Deus, Jesus é o eu sou. Te louvamos por isso, Senhor. Pedimos que tu nos ensines a viver de acordo, Senhor, com a tua palavra e entender, Senhor, que tu és a nossa tu és, Senhor, quem nos acorde, quem nos ama o primeiro, nós te adoramos e te louvamos por isso. Pedimos, Senhor, que tu nos perdoes dos nossos pecados e possamos, Senhor, levar a vida fazendo aquilo que tu queres e agindo e falando de ti na hora que tu mandares e de acordo com o teu querer e de acordo com os teus ensinamentos. nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos, pedimos perdão pelos nossos pecados. No nome de Jesus, amém. Amém. Vão em paz, queridos, se Deus nos permitir, hoje à noite, na Santa Ceia, voltamos a nos ver. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém.